Olá povo de Deus, estou aqui para mais uma Palavra das 15. Obrigado pela tua presença, sempre é uma alegria muito grande saber que eu tenho a sua companhia aqui. Quero pedir mais uma vez, fica comigo até o final desse vídeo, até o final dessa live, você vai gostar da Palavra, porque a Palavra vai falar contigo. Eu voto já e te aguardo. Palavra das 15 já está no ar, muito obrigado, você é bem-vindo comigo todos os dias de segunda, a sexta-feira, aqui na Palavra das 15, onde Deus sempre tem uma Palavra para os nossos corações. Você é bem-vindo no meu Instagram, você é bem-vindo no meu Facebook, você é bem-vindo no meu canal, se você está me vendo aí pelo canal, você está no canal PR.João Guimarães, ou PR.João Guimarães, ou João Guimarães, você está no canal da benção. Você pode se inscrever neste canal e é importante que você deixe o seu like aí para que esse vídeo vá mais longe e a Palavra de Deus é levada mais longe por intermédio do seu ato, da sua ação. Compartilhe a Palavra. Eu louvo a Deus também pela vida dos seus feedbacks que você está dando aqui dentro desses vídeos. Você aí da África, você aí de Portugal, da Alemanha, e dos países Estados Unidos e Itália. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Os irmãos de Portugal, seu nome do Senhor glorificado pela tua vida e todos nós do Brasil, que estamos aqui nas cidades do Brasil, muitas pessoas de muitas cidades, que Deus continue abençoando a tua vida. Hoje a Palavra de Deus está nos Salmos de número 95. Essa mensagem, ela é a terceira palavra dentro deste Salmo. O primeiro foi um convite especial. Eu falei no verso 2 e no verso 1 e 2. Os outros foi no verso 3 até o verso 7. Eu falei que o que você precisa está nas mãos de Deus. E agora eu vou trazer do verso 8 até o último verso dos Salmos, que é até o verso 11. Nós estaremos falando aqui sobre o cuidado de não ser ingrato. Porque um pecado grande aos olhos do Senhor é a ingratidão. A ingratidão. Não podemos ser ingrato. O Senhor quis, ele dá um despertamento. Ele dá um esclarecimento. Ele dá um toque na lembrança dos antepassados. Ele diz assim, olha, não sejam como os antepassados. Em outras palavras, dizeram, o legado dos seus antepassados não serve para vocês. Infelizmente. Não serve para vocês. O antepassado viram o milagre e presenciaram ao vivo. Ao vivo e a cor. Milagre. Literalmente. Viveram a prática do milagre. Mas foram ingrato. Melhoreceram o coração. Num lugar chamado Massar, que significa provação. Outro lugar chamado Miribá, que significa rebelião. Onde faltou água para o povo de Israel. E eles se levantaram contra Moisés, querendo pôr Moisés à prova. Massacrando Moisés. E Deus se revoltou com eles. Então o Senhor diz, olha, não seja como os seus antepassados. Então a palavra das quinze é uma palavra de despertamento. Ser fiel. Não tem um coração duro, coração de pedra. Mas um coração de amor. Um coração de reconhecimento. Coração agradecido. Um coração de valores para o caminho do Senhor. E é dentro desse contexto todo que nós estaremos falando aqui em rápidas palavras. Diz assim o verso de número oito do Salmo, de número noventa e cinco. Não endureçam o coração. Isto para Deus é má. Coração endurecido. Por quê? Deus não invade coração. Deus bate. Se abrir a porta, ele entra. E faz festa. Mas se não abrir, ele não entra. É diferente do inimigo. Se você chamar, ele vem. Se você não chamar, ele vem. Ele invade. Ele mete o pé na porta, ele entra. Não, Deus não. Deus bate. Ei, se você ouvir eu bater aqui. Se você ouvir a minha voz e abrir o teu coração, eu entrarei e cearei contigo e tu comigo. Se é Deus. Então ele está dizendo, não endureça o teu coração. A voz de Deus. Sabe por que ele está dizendo isso aí? Porque no verso 7, no verso 7 ele diz assim, Pois ele é o nosso Deus. Somos o povo, o seu pastoreio, o rebanho que nos conduz. O verso 6, se envenham. Adoremos plantar os joelhos diante do Senhor, nosso Deus. Deus, não endureça o vosso coração, como em Meribah, como aquele dia em Massá, no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Deus, mesmo assim, endureceram o coração. Mesmo assim, não entenderam e não glorificaram o que Deus fez. O problema do ser humano é ele não glorificar a Deus das bênçãos que Deus faz na vida dele. Ele não glorifica, ele não exalta a Deus. Ele endurece o coração e não agradece. Ele é ingrato. E a ingratidão é má aos olhos de Deus. E Deus, ele traz um despertamento. O que eu fiz com os teus antepassados no deserto não é o que eu tenho para vocês. Então, seja agradecido a Deus. Não endureça o coração, como em Meribah, como aquele dia em Massá, no deserto. Ele traz uma lembrança para o povo atual. Onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Eles viram o Senhor abrir o mar vermelho. Eles viram o Senhor transformar a água de mar em água doce. Eles viram o Senhor mandar fogo no céu. Eles viram o Senhor mandar nuvem para esquentar eles à noite no deserto. Eles viram o Senhor mandar a nuvem e sombra para refrigerar eles. Eles viram o mar abrir, mas eles... Aí o Senhor diz, apesar de ter visto o que eu fiz, mesmo assim, endureceram o coração e foram ingratos. E aí, qual foi a atitude de Deus? Durante 40 anos, fiquei irado contra aquela geração. 40 anos virado contra aquela geração ingrata. Eles são um povo de coração ingrato, diz o texto sagrado. O versículo de número 10, o versículo de número 10, da versão NVI, eu estou lendo. Eles são um povo de coração ingrato. Não reconheceram os meus caminhos. A palavra das 15 é uma palavra de alerta. Alerta. Deus é o mesmo ontem, hoje. Deus é o Deus eternamente. A palavra das 15 está dizendo para nós na tarde desse dia. Não seja ingrato a Deus. Lembre do que Deus fez para você. Lembra que você está vivo hoje, é por causa de Deus. Lembra que você está respirando hoje, é por causa de Deus. Lembra que você está tendo oportunidade de ouvir a palavra, é porque Deus te ama. Lembra que você existe porque Deus te ama. Então, não seja ingrato. A palavra das 15, alerta para o coração. Alerta para o coração. Alertando. Alertando. Alerta. É uma palavra de refletir. Reflexão. A reflexão. Pensa nisso aqui. Não reconheceram os meus caminhos. O Senhor quer que você valorize o caminho dele, quer que você reconheça o caminho dele, quer que você entende que é ele que faz tudo por você. É disso que o Senhor está falando. É disso que o Senhor está falando. É isso que o Senhor quer que você entende. Aleluia. Fazendo isto, a mão de Deus estará te sustentando, te amparando. Se você é grato a Deus, se você reconhece os caminhos do Senhor, você pode ter certeza que o mais ele fará na tua vida, ele vai recompensar. Ele vai te ajudar, ele vai mudar a tua história, ele vai te ajudar a saltar essa muralha, ele vai te dar sustento, ânimo, alegria. Ele vai trazer a paz para o teu coração, a união para o teu coração. O regozijo, a reconciliação, ele vai colocar de novo uma aliança em você. Mas para isto, seja grato e reconheça o caminho do Senhor, reconheça o que ele já fez para você, porque ele continuará fazendo. Ô glória! E ele conclui, conclui dizendo no verso 11, o último verso do Salmos de número 95, dizendo, Por isso jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. A palavra das 15. Se for ingrato, se não reconhecer o que ele fez, se não reconhecer os seus caminhos, ele não estará do nosso lado. Se quer que ele esteja do seu lado, reconheça o que ele fez, reconheça os caminhos dele, seja grato a ele e não contraria o Deus que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a tua casa, o teu lar, a tua família. Muito obrigado por estar aqui comigo. Palavra das 15 para o teu coração. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor, por mais esta oportunidade. Ser a tua mão estendida, Senhor, sobre a vida de cada irmão, Senhor. Guardando, protegendo o Senhor, meu Deus, da condição, meu Deus, da sabedoria e entendimento, para que seja alertado, Senhor, através da tua palavra, em nome de Jesus.